Olá, crianças hipojucanas! Sejam bem-vindas para a nossa TV Hipojuca. E eu convido vocês para a nossa aula de História. Hoje vamos aprender sobre fontes históricas, tá certo? Todo mundo convidado? Senta aí no sofá e vamos juntos. Então, o que são fontes históricas? Vocês sabem? Não? Então vamos fazer a leitura desse pequeno texto para podermos compreender melhor. São os itens materiais e imateriais produzidos pela ação humana e que são fundamentais para que o historiador possa realizar o seu trabalho de investigação do passado humano, como vídeos, esculturas, pinturas, construções, fotos, histórias, orais, etc. Ou seja, sabe aquela foto que vocês têm quando era pequeno? Aquela é uma fonte histórica, tá certo? Então, fontes históricas materiais são vestígios concretos produzidos por mãos humanas, como textos, pinturas, fotos, filmes, roupas, construções, objetos. Ou seja, as fontes históricas materiais você pode pegar, tá certo? Você pode tocar, você pode tirar de um lugar para outro. É concreto, tá certo? E agora vamos conhecer o que é fontes históricas e materiais. Hum, tem diferença. Será que tem diferença material e imaterial? Vamos ver agora? São festividades populares, histórias, lendas, costumes, tradições. São fatos que existiram, faz parte da história, mas não podemos tocar. Olha só, sabe aquela música de carnaval que a pessoa... Aquela ali é uma fonte histórica. Só que a gente pode pegar nessa música aquela história que aconteceu lá um tempinho atrás, que foi contada. Mamãe, papai, vovó podem contar para você, mas a gente não vai poder pegar naquela história e segurar ela. Já uma foto, aquela foto que você tirou no seu primeiro aniversário, você pode sim. Mamãe fez a impressão e você pode pegar na sua foto, fazer a comparação, como eu era, como eu estou, tá certo? Então, essa é a diferença. Material eu posso pegar, como esse controle. E material eu não posso pegar, como essa música. Posso pegar nessa música? Não, não é isso? Então, a diferença é essa. Então, fontes históricas e materiais. As moedas de diferentes valores são fontes históricas, pois podemos tocar e fazer parte da história dos brasileiros, tá certo? Então, todo mundo tem moedinha aí, não é isso? Pode tocar, juntar, guardar. Olha que fonte histórica bonita de Ipojuca. Fonte histórica ipodjucana. A bandeira de Ipojuca foi idealizada pela professora Maria Madalena de Santana e Antônio José da Silva, no ano de 1969. A bandeira de Ipojuca, nós podemos tocar, não é isso? Nas datas cívicas, elas são expostas e nós também podemos fazer até o desenho, porque nós estamos, além de ver, a gente pode tocar, tá certo? E vamos para a nossa atividade de hoje. Olha, pesquise a história de sua família. Essa daí vai ser uma fonte histórica imaterial, porque você vai fazer um estudo, uma pesquisa sobre a história da família. Alguém vai ter que relatar para você, vai ter que dizer a você como era. Às vezes a pessoa já morava em uma outra cidade, às vezes morava no campo, veio morar na cidade, outras vezes você estudava em uma outra escola. Então, você vai fazer mais sobre sua família, tá certo? A idade que os pais se casaram, quem nasceu primeiro, tá certo? Então, faz essa pesquisa aí com a mamãe, leva para a escola e conversa com a professora. Exponha para os teus coleguinhas essa pesquisa que vocês irão realizar. E é bom conversar com a vovó. A vovó sabe de cada história. A vovó sabe de toda a história da sua vida, tá certo? A vovó e o vovô também. E aqui chegamos ao final da nossa aula. Obrigada a todos vocês que estão aí sentadinho no sofá, nos escutando, nos acompanhando. E até a próxima aula. Tchau! 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 Tchau!